Assim diz o Senhor, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim A quem tiver sede, de graça me darei a beber da fonte da água da vida Aquele que vencer, herdará estas coisas E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho Eu não vou desistir na caminhada Nem largar a cruz que me foi dada Por isso estou aqui pra adorar Meu coração entregar Não troco Jesus por nada O inimigo quer me destruir Mas ele não vai conseguir Eu louvo ao meu Deus de coração E tenho a convicção Que daqui eu vou partir Eu voarei Eu partirei Aleluia Glória a Deus Amados queridos do Senhor A paz do Senhor Jesus Bom dia, sexta-feira, dia 10 de setembro Pastora Jocenete, a paz do Senhor, bom dia A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor, povo lindo Família, pão da vida Bom dia Bom dia, Espírito Santo de Deus Jesus, eu te amo Obrigado por mais um dia Sexta-feira, pastor Benção A semana é semana indo Mas a presença de Deus Hoje tem culto de ensino da palavra Logo mais às 19 horas Na sede da Pão da Vida Com transmissão por este canal Você é convidado a participar Assistir e aprender da palavra de Deus A nossa cura vem pela fé em Jesus Cristo É o título da nossa mensagem de hoje E nós vamos começar falando De uma cura especial Quando falamos cura, meus irmãos A primeira coisa que vem à nossa mente É a cura de uma doença no corpo físico É a cura de qualquer uma enfermidade E uma das enfermidades que mais Causa medo nas pessoas é um câncer Porque câncer está dizendo que a doença é incurável Embora Jesus cure com a mesma facilidade Que cura qualquer outra enfermidade Mas hoje nós queremos falar de diversas curas Da cura mais importante que nós temos Que é exatamente a cura quando nós nos libertamos De nós mesmos Nos libertamos dos nossos medos Nossas ansiedades Quantas pessoas não estão enfermas Porque estão presas no seu temor Estão presas nas situações mais diversas que vivem Aleluia Buscam se libertar e não conseguem Porque o medo lhe assusta E a palavra do Senhor vem nos dizer Que Deus não nos deu um espírito de covardia Mas nos deu um espírito de ousadia Aleluia Quantas vezes queremos Tomar de conta das nossas vidas E não encontramos solução Exatamente porque estamos presos A certas situações Glória a Deus Nós sabemos que Jesus Cristo Ele trouxe a cura Em todas as áreas de nossas vidas Você que está me ouvindo aí Já parou para pensar Quantas curas Quantos milagres Deus realizou na sua vida Quantos medos Foram destruídos pelo poder de Deus Na sua vida Quantas vezes Você temia determinadas situações Mas Jesus te libertou Você já não teme mais Aleluia Sabe o que é isso? Isso é cura divina A cura da alma A cura Daquilo que guardamos dentro de nós E que Deus não quer que a gente fique com isso dentro de nós A cura Dos nossos Anseios Dos nossos medos Deus quer que a gente seja livre Meus amados Aleluia Livres Curados para curar Estejamos livres do medo Livres daquilo que nos prende Livres da mágoa Livres do rancor Livres da soberba Porque Deus nos traz Essa liberdade em Cristo Jesus Aleluia Louvado seja o teu nome A mulher do fluxo de sangue Pastor Ela foi curada de uma maneira muito especial Porque ela não tocou Jesus pela frente Ela não chegou chamando atenção Ei, eu estou aqui Não A palavra diz que ela chegou por trás Ela não quis chamar a atenção de Jesus Mas ela disse Se eu tocar na orla do seu vestido Estarei curada Veja a leitura de Lucas capítulo 8 versículo 44 Ela chegou por trás dele Tocou na borda de seu manto E imediatamente cessou sua hemorragia E esse toque dessa mulher No meio da sua humildade Foi um toque tão forte Que ela chamou a atenção de Jesus Ao ponto de ele dizer Quem me tocou? No meio daquele movimento todo De todas aquelas pessoas que estavam ali Ninguém Sabia que aquela mulher tinha tocado Jesus Daquela maneira especial Mas ela tocou ele de uma maneira especial Porque tocou com a sua humildade Aleluia Jesus, ele ama os humildes A própria palavra de Deus diz Que ele abate o soberbo e eleva o humilde Aleluia A própria palavra de Deus nos traz uma certeza Para as nossas vidas Que é como Deus se volta Para os humildes A palavra de Deus diz Que um coração que é abrantado e contrito Ele não rejeitará E coração que é abrantado e contrito Está dizendo coração que ama a Deus Aleluia Coração que procura se assemelhar a Deus Jesus curava os que procuravam ele com doenças Doenças da alma Doenças físicas Aquele jovem que estava Em Gadara O jovem gadareno Como é conhecido na Bíblia Ele estava endemoniado E Jesus o libertou E nós temos a certeza De que o que Deus mais ama Em cada um de nós É nós tocarmos Jesus Cristo Como a mulher do fluxo de sangue tocou Aleluia Chamando a atenção dele Para as nossas necessidades Falando para ele Do que nós precisamos Jesus ele veio ao mundo Trazer uma lição de humildade Uma lição do amor de Deus A cada um de nós E muitos não percebem isso Jesus ele veio como carpinteiro Carpinteiro nasceu Foi posto em uma manjedoura Ele veio de uma forma humilde Irmãos E o final foi que ele foi para a cruz Morte de cruz A mais horrenda A mais humilhante Morte daquela época E Jesus Hoje está à destra do Pai Aleluia E a palavra de Deus diz Que todo poder Toda honra e toda glória Foi dada a ele Ninguém nunca conseguiu nada Com soberba Ninguém nunca conseguiu nada Com violência Nós conseguimos as coisas Agradando a Deus Porque Deus nos dá A humildade Nos traz A paz que excede todo entendimento E essa paz é Jesus Cristo Aleluia Olha o que diz Lucas 4, 40 Ao pôr do sol O povo trouxe a Jesus Todos que tinham vários tipos de doenças E ele os curou Impondo as mãos Sobre cada um deles Aleluia Você veja aqui Eu fico observando as coisas Na palavra de Deus Aqui diz que ele impôs as mãos Sobre cada um deles Ele poderia ter levantado a mão E cura todos E curava todos É verdade Mas a palavra diz que ele Ele colocou a mão Fez questão de colocar a mão Sobre cada um Para que ninguém dissesse Olha ele colocou a mão naquela mulher Mas não colocou em mim Aleluia Ele foi até aquela mulher Tocou nela Mas não tocou em mim Por que será? Não A palavra diz que Jesus Veio ao mundo E curou as pessoas mais humildes As pessoas mais tristes As pessoas mais Doentes As pessoas que tinham problemas sérios Jesus Ele estava hoje Se ele estivesse hoje Entre nós Ele estaria fazendo a mesma coisa Ele estaria tocando Nos doentes Nos moradores de rua Nas prostitutas As que vivem Nas BRs Nas esquinas Nos homossexuais Ele estava tocando Em todos Que estavam precisando dele Ele disse Eu vim para que tenham vida E tenham vida e abundância Então todos aqueles Que vivem no pecado E que não tem vida Ele via Glória a Deus Para tocar nele A palavra de Deus Diz em Lucas 6,19 Leia aqui amor E todos procuravam Tocar nele Porque dele saia poder Que curava todos Curava todos Sem distinção Jesus não fazia distinção Não Você é isso Não vou te curar Você é aquilo Não vou permitir Que você me toque Não Não tinha isso com Jesus Jesus curava todos De uma maneira tremenda Com amor no coração E ele disse Se de meus imitadores Paulo disse Seja meus imitadores Como de Cristo Eu sou imitador Esse recado serve Para todos nós Nos dias atuais Meus irmãos Verdade Não vamos ter Um coração seletivo O crente Ele não seleciona Quem vai abençoar Ou a quem não vai Ele não olha Para aparência Ele não olha Para absolutamente nada Ele vê a necessidade De cada irmão E estende a sua mão Sobre a vida de todos Conversa com todos Abraça a todos O crente é assim Vamos agora orar Aleluia Vamos falar com Deus Que não faz acepção De pessoas Com Deus que olha Para nós Com olhar misericordioso Vamos dizer Deus Aleluia Nós queremos estar Em tuas mãos Pai Nós queremos ter O teu manancial Nós queremos ter Senhor A tua presença Em nossas vidas Nós queremos estar Debaixo da tua graça Da tua sabedoria Deus Queremos Pai querido Deus amado Pedir perdão Pelas vezes Que não nos comportamos Como o Senhor deseja Mas queremos pedir Pai Que o Senhor nos ajude Nos ajude A fazer o que te agrada Pai Senhor Ensina-nos a caminhar De acordo com a tua vontade Ensina-nos a fazer aquilo Que agrada o teu coração Ensina-nos Pai A dar ao Senhor A alegria De filhos Que fazem a vontade Dos seus pais Nós queremos Nós queremos Visita o nosso coração Visita o nosso coração Visita o nosso coração Visita o coração De todos Que precisam Da tua presença Hoje O coração Dos enfermos Do corpo físico E o coração Dos enfermos Da alma Daqueles que estão Sofrendo Deus Pelo comportamento Pelo comportamento Que acham Que está certo E não está A tua palavra Diz que não está Por isso Nós estamos pedindo A luz do teu Santo Espírito Para nos libertar De nós mesmos E termos Senhor A tua bondade O teu amor O teu carinho Sobre nossas vidas Oh Paisinho querido Deus amado Abençoa cada um De nós Nos conduz De acordo Com a tua vontade Senhor Nos coloca Em tuas mãos Ser o nosso Deus Pai Ilumina Nossos passos E caminhos Nos tira Das trevas Da desilusão Nos tira Do engano Deus E nos leva Pai Para perto De ti Para que estejamos Vendo a tua Grandeza O teu amor Senhor Nos ajuda Cura Senhor Todos que estão Doentes Todos que estão Precisando Da tua presença Senhor Abre as portas De emprego Abençoa os Dizimistos Ofertantes Da pão da vida Da casa do Pai Abençoa Teus filhos Pai Que faz votos E propósitos Com a casa do Pai Teus filhos Que ajudam A tua igreja A crescer Deus Aqueles que oram E pedem oportunidade Para ajudar Também a tua obra Estende Pai querido Deus amado As tuas mãos Poderosas Sobre nossas vidas E nos dá Deus A direção Do teu santo Espírito Nos ensina Paizinho A viver A viver de acordo Com a tua vontade Com a tua soberania Para que o teu nome A gente se encontra Daqui a pouco No culto do lar Em nome de Jesus Com a permissão dele Se Deus quiser Ele vai querer Deus abençoe Fica na paz Fica na paz Senhor Jesus Muito obrigado É tempo de amar Espírito santo O que o teu nome O que o teu nome O teu nome O teu nome O teu nome O que é isso?